Eu lembro de uma coisa chamada homenfóbico, é um sintoma, homenfóbico. E o que esse homenfóbico é causado por um comportamento feminino? O homenfóbico é o cara que tem medo de investir na mulher. No fundo do homenfóbico existe um problema que é uma idealização de uma imagem feminina, provavelmente a culpa é da mãe, como sempre. Mas, assim, é um problema de uma idealização feminina muito grande que as mulheres reais parecem não fazer parte desse mundo seleto das mulheres ideais. Você sabe que idealização é uma desgraça, porque a idealização é impotente de amar. Você só ama quando tem sofrimento, imperfeição e erro. Tudo que é idealizado não dá certo. Mas eu acho que, no fundo, essa é uma hipótese que eu tenho, que o homenfóbico, na realidade, sofre porque idealiza demais a mulher. Mas, do ponto de vista do comportamento da mulher, o que os homens fóbicos falam, essa coisa chamada homenfóbico, com medo de investimento, é de que a mulher está emancipada, está independente, mas ela vai ficando cada vez mais insensível e sofrendo muito, na realidade. Eu não acho que não há sofrimento. Eu acho que há, na realidade, uma espécie de perda de harmonia. Não que antes fosse muito bom. Eu nunca estou lidando... Eu nunca lido com nada com a ideia de que já foi bom, certo? Não é passadismo. Mas, assim, essa dificuldade que a mulher tem para lidar com aquilo que o homem tem que desenvolver, que é a tal da sensibilidade e a capacidade de lidar com a liberdade dela, isso, a mulher, na hora que ela tem que lidar com isso, com os sofrimentos dos homens, ela não consegue lidar. E aí sai fora, perde o amor, cansa. E, segundo os psicólogos e sociólogos, parece que há uma indicação muito grande de que os relacionamentos não sobrevivem à depressão e fracasso masculino. Normalmente, quando o homem fracassa, o casamento acaba, o relacionamento acaba. E, na realidade, quando os homens deprimem, normalmente ficam doentes e têm um infarto e morrem, na realidade. É o mais comum. Mas, assim, e no final das contas, eu acho que, no fundo, isso produz uma mulher bastante solitária, no final das contas. Eu tenho tido uma experiência de conversa com leitoras, principalmente, porque são as mulheres que mais reagem às colunas, né? É interessante isso, como sempre. A mulher reage à coluna, busca terapia, entra na igreja primeiro, faz massagem primeiro. Está sempre buscando ajuda, muito mais rápido que o homem. O homem está sempre mentindo, dizendo que não tem problema, que não aconteceu nada, né? E vai tocando. E, na realidade, eu acho que, quando se conversa a sério, as mulheres falam a sério, as mulheres reconhecem, para além dessa utopia e essa idealização, de que a gente vai chegar a um momento onde a gente vai reinventar homem e mulher, como se fosse um produto que você inventa em várias sessões, né? E que não tem nenhum peso, seja lá do que for, no sentido de alguns limites. As mulheres, eu ouço e-mails e conversas que falam desse sentimento de solidão, né? De uma coisa que você está livre, mas, na realidade, a liberdade é um preço a pagar, que é um preço de uma certa insegurança e de um sentimento de que, talvez seja a hora da gente começar a conversar, para além da ideia de que a gente ainda estivesse no século XVIII ou no século XIX.